Bem-vindo, que bom que você conseguiu voltar, Miola. Opa, bom dia, Mauro. Eu que fiquei aliviado em conseguir voltar, mas voltar para uma situação extremamente triste que nós estamos vivenciando aqui. Boa semana para nós. Boa. Sueli Araújo é uma das minhas referências de meio ambiente no país. Grande Sueli. Tudo bem? Que bom que você veio, Sueli. Bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui novamente com você. Miola, primeiro, conta para nós. Você chegou e já está altamente produtivo. Estou vendo aqui, nesses últimos três dias, já fez uma série de artigos. Recomendo muito o blog do Miola. De vez em quando a Fórum publica os artigos dele. O 247 também publica. DCM, vários sites e portais. Republicam, mas estão sempre originalmente no blog do Miola. Então é só procurar blog do Jefferson Miola. Daqui, ele logo na chegada soltou uma reportagem sobre a responsabilidade da prefeitura na catástrofe. Depois, outro, este. Se o sistema de proteção de enchentes tivesse funcionado, Porto Alegre não seria inundada. E outro tema, foi um tema central para nós na semana passada, o tal do PIX, picarete, criminoso, do governo do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, inclusive, nós mostramos, por falar em criminosos, o tweet do Eduardo Leite, do final do ano passado, dizendo como Porto Alegre ia ficar civilizado e melhor, acabando com o muro da Mauá, que ia ter um porto assim, tipo lá na Argentina, o Porto Madeiro e coisa do gênero. Se ele e o Melo tivessem conseguido, não tinha sobrado nada de Porto Alegre. Tinha sido destruída completamente. Antes de ir para as análises, Miola, teu depoimento, como é que foi a volta para casa? E a angústia de estar lá em Portugal com as notícias do que estava rolando aqui no Brasil. Sim. Primeiro, um bom dia, Sueli. Um prazer estar aqui nessa bancada, juntamente com ela e contigo. Mauro, nós estávamos em um breve período de férias, aproveitando também para acompanhar as celebrações de 50 anos da Revolução dos Cravos. Um momento épico, extraordinário, uma grande resposta que o povo português deu diante do reflorescimento dos fascismos, e a eleição legislativa recente de Portugal refletiu esse também avanço do fascismo em Portugal. E passamos alguns dias, imediatamente após, começaram a chegar as notícias, e o clima de férias, na verdade, acabou. E coincidiu com isso que a companhia Aérea TAP nos comunicou do cancelamento dos voos, pelo menos até o dia 10 de maio. Nós imediatamente começamos a fazer gestões junto à TAP, ela ficou redutiva durante a maior parte do tempo, e quando sai a notícia aqui no Brasil de que o aeroporto poderia ficar fechado, pelo menos até o final do mês de maio, eu tenho a impressão de que a TAP, então, decidiu entender melhor o que estava acontecendo, e foi menos redutivo, e muito rapidamente, até me surpreendeu no telefonema que eu fiz, foram vários, muito insistentes, protocolos, etc. E ela finalmente, então, concordou em nos remanejar para um voo, que era o que nós pedíamos originalmente, para fazermos um voo de regresso ao país para o ponto mais próximo do Porto Alegre, que seria o aeroporto de Florianópolis. Isso finalmente foi aceito pela TAM, talvez por essa informação, então, que havia tido de que o prazo para fechamento do aeroporto seria muito mais prolongado do que eles originalmente imaginavam. A chegada aqui, Mauro, até te mandei, foi uma saga, porque a gente desembarca em Florianópolis, tem que pegar um ônibus que chega mais próximo da cidade de Porto Alegre, que ainda não foi totalmente inundada, que é a cidade de Gravataí, e de ali é um salve-se quem puder, um Deus nos acuda, não é o horário que se chega, próximo à BR-290, a Freeway, onde nós temos que buscar um meio de transporte próprio, ou táxi, ou Uber, ou carona, formas solidárias de transporte, para nos deslocarmos de Gravataí em direção à cidade de Porto Alegre, para as áreas que não estão inundadas, que é o nosso caso, vivemos numa região que está longe das margens do Lago Guaíba, e também ela é protegida por um relevo, e, portanto, nós poderíamos chegar até a cidade. Esse percurso foi uma saga, eu te mandei um micro-vídeo que foi feito, desse breve trajeto... Vou mostrar aqui, é bem curtinho, mas bem ilustrativo do que está acontecendo lá. Então, é o caminho de Gravataí até Porto Alegre, né? Exatamente. Esse caminho que nós fizemos... Fala. Não, esse caminho que nós percorremos, dentro de um táxi, para vir a Porto Alegre, ele passa pela RS, uma rodovia estadual 118, que leva até a cidade de Alvorada, por onde a parte da Alvorada aqui não foi também inundada, para finalmente chegar em Porto Alegre. É uma situação... São cenas apocalípticas que se presenciou, pelo menos eu presenciei naquela circunstância, e que é próprio de uma situação de pânico instalado. Uma realidade de refugiados climáticos, aqueles que estão tentando voltar para o seu território nas partes que eles não foram ainda atingidos, e enfrentam essas situações, são apocalípticas de cinema mesmo, de ficção, e aqueles que estão tentando sair desesperadamente, porque estão desalojados, não tem como permanecer nos seus locais. Então, a situação, a experiência não é muito triste, o pressentimento que eu tinha desde longe é muito... É muito comovente tudo o que está acontecendo, de longe se tinha um pressentimento sobre o que estava acontecendo, mas quando se chega aqui, a realidade é muito pior. Eu passei a palmilhar a cidade, eu andei pela cidade no dia de sábado, fiz algumas tomadas, e é lamentável, é muito triste isso que está acontecendo, é profundamente desolador, a cidade está deprimida, as pessoas estão deprimidas, tem um ambiente que é um ambiente de uma cidade fantasmagórica, Porto Alegre está sendo traumatizada pela terceira vez no espaço de cinco anos, a pandemia, o episódio de setembro do ano passado, e agora desta vez, e nós vamos levar um longo tempo para sair dessa situação. Não tem nenhuma expectativa, nós estamos em meio ao evento climático, hoje mesmo é um dia que pode subir novamente o nível do lago, pelas suas condições paisagísticas e a localização de geologia, ele pode subir novamente, e de toda maneira, mesmo que ele não suba tanto, o processo de esvaziamento do lago é muito lento, ele pode levar pelo menos umas quatro ou cinco semanas, de maneira que nós, só aí nós vamos saber o que ficou por debaixo, nós vamos encontrar muita mazela, muita tristeza, a cidade está totalmente devastada, e outras regiões também aqui do nosso estado, que foram profundamente devastadas. Eu só finalizo dizendo que o que entristece profundamente, dói, dói muito, é saber que nós não precisaríamos estar passando por isto. Isto não aconteceu. O fenômeno climático, a gente sabe, a Sueli vai nos explicar bem, a gente sabe que ele tem uma origem, essa escolha que a sociedade capitalista fez, de detonar a natureza, como está detonando, devastando, destruindo, devastando. Mas aqui nós temos agravantes, que são desde vetores desses governos ultraliberais, que transformaram esse estado numa espécie de um laboratório perverso de políticas ultraliberais, que levaram a essa situação, aprofundaram a crise, e nós temos uma situação em Porto Alegre em especial, que tem um sistema de proteção, e os cientistas demonstram isso, e eu ontem entrevistei um cientista e publiquei, que se o sistema estivesse funcionando, e ele não funcionou, porque foi sucateado, foi abandonado, são 20 anos de gestões de governos, que governam a cidade de Porto Alegre, desde uma perspectiva que é de entregar esse território para uma exploração econômica desmensurada, imagina que eles cogitavam derrubar o muro, derrubar o muro como se isso fosse um sinal de modernidade. O prefeito de Porto Alegre entrega todas as áreas públicas para exploração econômica, com derrubada de 436 árvores de um único lugar. Então veja que isso é profundamente doloroso, nós não precisaríamos estar passando por isso, se tudo que os protocolos da cidade, que sabe desde 1941, que tem que se proteger e adotou um sistema super complexo e eficiente de proteção, estes protocolos, essa manutenção não foi realizada, e nós estamos hoje padecendo dessa situação e pagando um preço imponderável. Imponderável. A gente não sabe o custo para reconstruir, não só a cidade, mas reconstruir as vidas humanas que foram seriamente atingidas por essa catástrofe terrível. Silvana Adani, grande amiga, foi diplomata há muitos anos, hoje é uma diplomata aposentada, dizendo que acompanhou a saga do Miola, do Jefe, como o pessoal diz aí no Sul, e da Denise. O Joaquim Silvino pergunta se você tem notícia da Mafê, Força Guerreira. Mafê mora numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, ela é lá do DCM. Ela mora no sul do estado do Rio Grande do Sul, a região que faz fronteira do Brasil com o Uruguai. divisa uma cidade gêmea uruguai chamada Rio Branco. Eu não tenho notícias da Mafê. Ela me procurou outro dia, inclusive, durante o processo, eu estava totalmente aparvalhado lá em Portugal, não tive condições de entrar no programa dela. A cidade de Jaguarão, em tese, até ontem não estava dentro do rol das cidades que estariam com riscos de inundação. Como eu disse, fiquei muito impressionado, porque tem essas cenas, tem a cena do bebê, dos gêmeos, que um sobreviveu, o outro morreu, crianças resgatadas, mãe reencontrando crianças depois de cinco anos. Houve essa cena aí do cavalo, do caramelo, emocionou, correu o mundo, a imagem. Mas tem descrições que faz, e que talvez não seja tão dramático assim, mas que cala fundo. Eu comentei aqui, já tinha comentado na sexta-feira, Miola, essa descrição que tua companheira Denise faz, de que vocês estão no apartamento de vocês, vocês moram em que andar, Miola? Nós moramos no quinto andar, mas é uma região, como eu comentei, uma região que ela é imune nessas situações. Tem alagamentos eventuais do colapso da rede, desgotamento, mas não está sujeito a esses riscos em relação à elevação do nível do lar. Mas nem por isso diminui a dor, o sofrimento e a tristeza que a gente está sentindo em relação a tudo que está acontecendo. Calou fundo, sabe, Sueli, do depoimento da Denise, que é assim, chega de noite, não tem barulho, é silêncio total, os barulhos da cidade não existem, a cidade está submersa, então não tem barulho, não tem ruído, não tem vida na cidade, e tem um odor fétido que sai das águas. Então, imagina o que virá de doença pela frente. Bom, Sueli, queria... Alegria ter você aqui. Em todos os sentidos, não é, Mauro? É impressionante. Não dá nem para descrever o que é tudo isso. É o que você falou, em todos os sentidos, é ouvido, é nariz, é coração, é tudo. Sueli, queria um olhar teu, comentei aqui mais cedo, ouvi mais de uma entrevista sua, acompanhei até para preparar a tua vinda aqui, e chamou muito a atenção o que você diz, não há nenhum motivo para o otimismo à frente, não apenas em Porto Alegre, como no resto do país. Então, antes de falar propriamente de Porto Alegre e da questão parlamentar, como é que você está vendo esse cenário da crise climática e seus efeitos dramáticos sobre Porto Alegre agora, mas aparentemente haverá efeitos similares ou semelhantes em outros lugares, em outras capitais, outras cidades, outros estados. Bom, Laura, é um problema mundial, na verdade, nós não conjugamos mais crise climática no futuro, ela já é presente. Os cientistas vêm avisando isso desde o processo da Rio 92, ou antes disso, o painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudança do clima. Ele foi criado em 1988, e os governantes em geral caminham numa linha de subvalorização ou mesmo negação de tudo isso. em plena crise climática, em plena crise climática, 2023 foi o ano mais quente já registrado na história, e esse ano promete bater outros recordes. Em plena crise climática, os governos falam em expansão da produção de combustíveis fósseis, inclusive o governo brasileiro. Então, a situação é internacional. O que aconteceu? Quer dizer, estão ocorrendo eventos extremos em vários países, ao mesmo tempo. E os eventos extremos, eles tendem a ficar mais intensos e mais frequentes. Aí nós temos que nos preparar para eles. Essa é a questão. Nós não estamos, no plano mundial, não estamos dando a devida atenção, principalmente para a adaptação à mudança do clima. Nós temos que mitigar, temos que reduzir e rápido as emissões de gases de efeito estufa para não piorar tudo isso. E para tentar melhorar um pouco. Retornar ao que era, nós não vamos conseguir. Nós conseguimos mitigar as emissões, fazer mitigação com a redução das emissões de gases de efeito estufa e temos que nos adaptar. E, em geral, há uma grande omissão nas ações governamentais voltadas à adaptação à mudança do clima e preparação para emergências. Mas a adaptação é a grande lacuna e a adaptação à mudança do clima envolve todos os setores da economia. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma medida necessária é um processo intenso de recuperação da vegetação nativa. O Estado tem um histórico de agropecuária que degrada. Tem certas regiões do Rio Grande do Sul, eu já passei bastante por lá, você anda quilômetros e quilômetros, você não vê uma árvore, praticamente, é só lavoura. É só lavoura. Então, o Estado vai precisar disso, entre outras medidas, nas cidades. Mas, assim, essa lacuna na adaptação é bem clara. No Rio Grande do Sul, agora, o que aconteceu foram fenômenos meteorológicos combinados e muito intensificados com a mudança climática. Porque nós temos uma bolha de ar quente no centro-sul do país, eu vim de São Paulo, estava em São Paulo ontem, São Paulo nunca teve temperaturas tão altas no mês de maio, está batendo recordes. que é o mês de maio em São Paulo, já começa a esfriar. Então, você tem uma bolha de ar quente na região centro-sul do país, mas que não está deixando o ar mais frio que está sobre o Rio Grande do Sul entrar. Ele não está conseguindo se dissipar. Isso gerou... Só em sentinhos, gente, eu vou... É um minutinho, é uma cachorrinha meia doidinha que está aqui. Não, acontece, vai lá. Eu estava ouvindo mesmo um barulho, falei, que barulho é esse? Até pensei que era o Miola, era lá em Porto Alegre, alguma coisa estourando. Não, é a cachorrinha da soidinha. É uma botão francesa que estava na porta. Bom, nós temos, então, essa situação específica que causou a chuva, só que isso veio muito intensificado pelas mudanças climáticas. ao mesmo tempo, nós temos o Pantanal, que já está com incêndio, promete uma seca esse ano. Então, está tudo relacionado. Isso que é importante entender. Então, a seca que ocorreu na Amazônia histórica também, no ano passado, vamos ver como que fica esse ano, ela está relacionada à maior pluviosidade na região sul do país e em toda a Bacia do Prata. tem documentos do governo brasileiro contratados pelo Ministério do Meio Ambiente e outros contratados pelo governo federal de 2015, que mostra exatamente essa tendência, os cientistas mostrando essa tendência de mais chuva no sul e mais seca na região amazônica. O mapa é assustador, porque você olha e o documento datado de 2015 e você olha e fala que não é possível. Isso aqui é o mapa de hoje. Então, falta de aviso dos cientistas não foi, Mauro, essa questão. Impressionante. Verdadeiramente impressionante. Antes de te devolver, Miola, vou querer te devolver para falar do Rio Grande do Sul. Você deu uma entrevista para o Intercept, ele me impressionou demais, sua entrevista lá. E aí você comenta, porque assim, o Rio Grande do Sul, no imaginário de parte da população brasileira, o Rio Grande do Sul é o Rio Grande do Sul branco, do agronegócio, um dos estados mais avançados do país, da inteligência brasileira, de elites muito ricas e muito esclarecidas, e tudo vai. Vai aí, né? Primeiro que a gente vai descobrir na tragédia que o Rio Grande do Sul não é branco, né? Você vai ver as cenas, o povo pobre do Rio Grande do Sul. É, e quem sofre os efeitos mais graves dos eventos climáticos é a população mais carente, que no nosso país ela tem cor, né? Ela é predominantemente negra e tem gênero também, tem uma quantidade enorme de mulheres chefes de família, os dados mostram bem isso. E na entrevista você comenta que a bancada gaúcha no Rio Grande do Sul, em geral, em sua imensa maioria, não é toda, mas em sua imensa maioria, costuma votar para desmontar a legislação ambiental. É relevante. Ao mesmo tempo, a bancada estadual, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tem votado sistematicamente para derrubar a legislação ambiental no Rio Grande do Sul estadual. Então, tem sido uma característica, não é, que você comentou? Com certeza, no nível estadual, o Código Ambiental do Rio Grande do Sul foi quase implodido no ano de 2019, já era esse atual governador, e aprovaram com rapidez mudanças. O pessoal que acompanha a legislação no Rio Grande do Sul fala que há quase 500 mudanças no Código Estadual, flexibilizaram o licenciamento ambiental, adotaram o licenciamento automatizado, eu costumo chamar de press the button, aperta um botão, sai impresso uma licença sem estudo ambiental. Isso é completamente responsável. Diminuíram a proteção no entorno das áreas protegidas, liberaram mais facilmente mineração, o conjunto é grande. Tiraram um capítulo que tratava do fomento do governo estadual para a proteção ambiental, o conjunto é bem desastroso, e recentemente o governador sancionou uma lei que reduz a proteção das matas ciliares para poder construir reservatórios para a época de seca. O negócio é, mata ciliar não se mexe, porque em termos de enchentes, elas não conseguem controlar uma enchente desse porte, mas elas atenuam os efeitos. Nós temos legislação nacional sobre isso, desde sempre, tem proteção de matas ciliares no Código Florestal de 1934. Tem referências a isso até em ordenações do reino, porque é uma questão, ela funciona, a mata ciliar, ela funciona para impedir o esteramento do rio e ela protege a terra de inundação. Ou seja, é um conhecimento ancestral. É isso, com certeza, de proteção de matas ciliares, com certeza. E no Congresso Nacional, Mauro, eu passei 29 anos como consultora legislativa no Congresso Nacional, a maior parte da minha carreira profissional. Aposentei como consultora legislativa. A bancada gaúcha, desde sempre, não é de agora, desde sempre, com honrosas exceções, porque tem parlamentares que se preocupam com o meio ambiente na bancada gaúcha, mas são minorias, sempre foram, sempre foram. A bancada gaúcha, em sua maioria, vota com as demandas ruralistas mais radicais. não é, em geral, nem conversa com os parlamentares que atuam em prol da legislação ambiental. Então, os posicionamentos são sempre atendendo absolutamente tudo que a bancada ruralista pede, que as lideranças da bancada ruralistas pedem, mas sem nem tentar negociar. Então, nós temos, na verdade, essa é uma situação que marca o sul do país, mas os gaúchos têm um papel importante nisso, infelizmente, infelizmente. Então, a visão é uma visão de que as regras ambientais atrapalham. Legislação ambiental está sempre colocando licenças, registros, autorizações, aqui e em qualquer lugar do mundo. É uma política pública com esse tom regulatório. tem que ser assim. Você tem instrumentos econômicos, mas você tem uma parte forte de regulação. E a posição que predomina na bancada do Rio Grande do Sul é de que isso atrapalha, então, eles tentam sempre afastar a legislação ambiental. Às vezes, você acaba de fazer uma lei, por exemplo, o Código Florestal de 2012. foi todo pactuado com a bancada ruralista, toda a parte de regularização dos desmatamentos não autorizados até 2008, tudo pactuado. No dia seguinte que a lei é sancionada, já começam os esforços para atenuar a lei. É muito impressionante. E agora, o número de projetos no pacote da destruição, nós chamamos assim, está muito grande. São centenas, na verdade, mas o observatório selecionou os 25 que nós resolvemos destacar os piores e que estão com mais chance de aprovação. Tem redução da proteção de vegetação nativa, redução da proteção de vegetação nativa não florestal. Olha o Rio Grande do Sul, gente, com os campos nativos. Nativos é o PL 364. ele inicia tentando flexibilizar os campos de altitude no bioma Mata Atlântica, mas o texto que foi aprovado pela Comissão de Justiça da Câmara, que talvez vá direto ao Senado, ele acaba com a proteção da vegetação não florestal no país. Na prática, acaba porque considera a área rural consolidada, mesmo que não tenha havido substituição da vegetação, mesmo que não tenha havido desmatamento, tudo aquilo que você provar que usou de alguma forma, sei lá quando, desde 1850, provavelmente, até 2008. Então, transforma metade do Pantanal, por exemplo, em área rural consolidada e uma boa parte dos pampas também. É isso que é falar dos pampas, com certeza. Nossa senhora. Miola, o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul? É bem ruim, Mauro, realmente. o Rio Grande do Sul que foi pioneiro no orçamento participativo, o Rio Grande do Sul no Fórum Social Mundial, você foi, inclusive, um dos coordenadores do primeiro Fórum Social Mundial em Nova Iorque do Sul, era uma referência na esquerda brasileira. Imagina a angústia de voltar para o Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, alagado, vítima de tudo isso, mas no Rio Grande do Sul, numa situação política dramática. Na verdade, nós temos aqui, eu acho até, Mauro, se eu olho para trás, a sensação que eu tenho é que nós fomos uma geração privilegiada que, ao longo dos 20, 30 anos iniciais do avanço da esquerda no pós-ditadura no país, a construção do Partido dos Trabalhadores, o surgimento do MST, e o CUT. Aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho a impressão de que nós fomos relativamente privilegiados e vemos uma espécie de um parênteses, de uma tendência que estava posta já no mundo e que ela chega tardiamente, quando chega, ela é avassaladora, que é esse bloco de poder que toma conta do Estado, do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, que deslocam as forças progressistas que vêm produzindo o processo de modernização da cidade, do Estado, do Rio Grande do Sul, e o elemento central dessa modernização era exatamente o aprofundamento da democracia através do orçamento participativo, porque a partir disto que o conjunto da população poderia elegir as grandes prioridades, tanto as de curto prazo para atender as cidades primárias, iniciais, e Porto Alegre teve durante 20 anos de administrações populares lideradas pelo Partido dos Trabalhadores, que inaugurou com o Livi Dutra em 1989, investimentos centrais, centrais em saneamento básico, melhoria da qualidade de vida e dos indicadores de saúde. E isso assegurou que a cidade sempre tivesse uma proteção além da elevação da qualidade de vida. Então, essa é uma tradição que se teve, tem uma vanguarda do atraso, uma vanguarda do atraso, isso que tu diz em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul a gente imaginava, é uma vanguarda de atraso, mas essa vanguarda de atraso está expressada em uma associação entre os grupos monopólicos de mídia, especialmente o grupo RBS, que é associado à Rede Globo, e ao setor agro. E isto eu acrescento, adiciono aqui, até em diálogo um pouco com o que a Sueli comentou antes, que ao mesmo tempo que a gente tem essa percepção muito nítida, seja do que essa vanguarda do atraso vem fazendo na desfiguração e na flexibilização de todas as políticas e conquistas ambientais da legislação que nós tivemos no Estado, eu pessoalmente tive, eu trabalhava na coordenadoria da bancada do Partido dos Trabalhadores nos anos 90, foram 10 anos de discussão do Código Ambiental, 10 anos de preparação e estudo. O velho Lutzenberger participou, o Lutzenberger, os ambientalistas, mas... Professor Levgoy, o Francisco Martinez, a Agapã, Porto Alegre tem uma tradição, o Rio do Sul tinha uma tradição de liderança das agendas, das bandeiras, dos movimentos ecologistas e ambientalistas brasileiros, foram 10 anos, depois o Código Florestal, tudo isto num passe de mágica, por uma hegemonia, o exercício tirânico de maiorias parlamentares, eles fazem terra arrasada de tudo e revogaram. E hoje, 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 nós temos uma situação, eu estava vendo aqui, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que eu acredito tenha sido a primeira criada no país em âmbito estadual, foi a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul em 1999, para o prefeito Olívio Dutra, como herdeiro de uma boa tradição que nós tivemos na Secretaria de Meio Ambiente de Porto Alegre, que foi pioneira, criou o Atlas Ambiental naquele período, através do Rualdo Menegate, que tu entrevistasse, e foi um período do iluminismo, um período da invenção, um período da enciclopédia, um período do conhecimento, de valorização da ciência, da academia, do conhecimento científico. Nós temos hoje uma situação, vou mostrar para vocês aqui, em plena crise climática, catástrofe climática em ambiental que nós estamos vivendo, vocês observem, isso aqui é a página, a página da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Coloca na tela, Mauro, sema.rs.gov.br. Olha o descalabro, o descompromisso que tem esses governos com a questão ambiental, em plena catástrofe, a página web da Secretaria do Meio Ambiente está fora do ar. Mas isso é criminoso, me perdoem. Eu sei que estou profundamente tocado, mas é inaceitável esse tipo de realidade. Isso não condiz com o drama que nós estamos vivendo. Isso é uma ofensa. Então eu queria até, cotejando um pouco o que a Sueli fala, eu acho que eu tenho um certo pessimismo com o futuro diante dessa tragédia. Tenho um certo pessimismo. tanto em termos brasileiros quanto sobretudo aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Porque, se bem é verdade que nós temos esses fenômenos que eles derivam de uma condição mundial do sistema, olha que absurdo isso. Página da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Isso aqui é uma casa de demissão de um governante. Isso aqui é inaceitável. Isso desorganiza, isso não organiza uma estratégia de salvação, de recuperação, de reconstrução, de mitigação de danos. Me perdoem esse desabafo, mas eu acho isso tudo tão inaceitável, tão absurdo, que nós não precisaríamos estar passando por isso. E eu finalmente digo que se essa situação é mundial, e é bem verdade que ela é mundial, e decorre das escolhas, é o problema, o capitalismo é incompatível com a democracia, com a vida humana, com a vida da natureza, com a sustentabilidade. Isso a gente sabe disso. Aqui tem esses agravantes. Agora, a forma de superar isso, eu acho que nós estamos muito distantes. pelas escolhas que fazem as oligarquias dominantes brasileiras, fundadas nessa forma de inserção no mercado mundial de trocas comerciais, onde nós somos fornecedores de commodities, sobretudo grãos e soja. Então, isto, para mim, é um limitante das perspectivas que nós temos de superação dessa crise, de enfrentamento adequado para um novo e longo ciclo da humanidade, que vai exigir, além de uma preparação, adaptação às condições que nós estamos vivendo, mas mudança de padrão econômico. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, me perdoem, esta aliança do latifúndio com o grupo midiático da RBS e outros setores acessórios das classes do mundo das finanças do grande capital, eles têm um poder político, o poder político do latifúndio, que ele está expresso aqui no Rio Grande do Sul de maneira muito aguda, muito central, mas ele está expresso no Congresso. Ele consegue ter quase 50% de parlamentares no Congresso brasileiro e eles são um fator, é um fator de suicídio do nosso país, é um fator de destruição de uma possibilidade de futuro do nosso país, porque eles estão nos vinculando, nos atando a uma condição de uma colônia, uma colônia subordinada, uma colônia que se integra no mundo, paradoxalmente, sendo a oitava potência econômica mundial, mas eles se veem como uma colônia integrada de maneira subalterna, de maneira subordinada, subjugada às grandes metrópoles europeias e se contentam com 4% ou 5% da população brasileira, acumulando riquezas e patrimônios extraordinários e o resto do povo que se exploda, porque eles estão no Titanic, no Convés, tomando uísque, mas eles são os muskies. Aqui nós temos as elites gaúchas e brasileiras, são elas os muskies da vida, que estão pensando no momento que eles vão descobrir uma forma de vida fora do planeta Terra, que eles se iludem com isso, aí eles explodem tudo e vão embora, levam seus poucos seus para acompanhá-los em outra forma de vida. Não, não vai ter essa chance, não vai ter essa chance porque esses estúpidos estão destruindo tudo, inclusive a possibilidade de futuro e sobrevivência deles. Eu queria dizer isso porque eu sou muito pessimista, muito pessimista mesmo, ou tenho meu otimismo mitigado, ou sou realista, mas eu acho que há um poder político, os requerimentos que tem para fazer, para produzir as soluções de futuro, e no curto prazo, o futuro não é depois da manhã, imediatamente, daqui a cinco semanas nós estamos confrontados com a necessidade de pensar a reconstrução, que obrigaria uma reconversão econômica, mudar a matriz econômica, mudar a forma de relação da população, do povo gaúcho e brasileiro com a natureza, para que ela seja, produza formas de vida harmoniosas, adequadas, e vidas sustentáveis. Para fazer isso, lamento, lamento. Mas aí, o poder político dessa vanguarda do atraso, ela vai ser um fator limitante dessas possibilidades, nós superarmos a crise desde uma perspectiva ambiental, humana e civilizada, como a gente imaginaria que é possível. E o problema é esse, seria possível mudar, e seria possível mudar para muito, mas muito melhor mesmo, dessas formas de vida que nós temos hoje, que só produzem miséria, destruição, desigualdade e segregação da população, que hoje está afogando, está afogada, são refugiados. Essas maiorias que estão sendo refugiados, climáticos, que estão sendo despojados, que estão sendo deslocados, que estão vivendo em abrigos, que nós vamos conviver com essa realidade de campos de abrigados durante um longo tempo aqui, esses têm cor, esses têm pele, têm classe, e essas são as vítimas primárias de um sistema que vai derrubar todo mundo, inclusive esses egoístas que estão destruindo as nossas condições de vida no nosso planeta, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. O Jaf fez umas colocações importantes, eu queria comentar, primeiro, em relação ao histórico do Rio Grande do Sul na luta ambiental, o estado do Rio Grande do Sul tem líderes, pioneiros em toda a causa ambiental, o Lutzenberg é só um exemplo, mas o Rio Grande do Sul é pioneiro também em propor ajustes na legislação, criar legislação sobre agrotóxico, então tem algumas causas, que dão ao Rio Grande do Sul esse papel importante na história da legislação ambiental e da política ambiental, então isso é importante deixar claro. Outra questão relevante é que a população brasileira, eu não sei se eu vou ser mais, eu sou pessimista, mas acho que um pouco menos, por personalidade mesmo, mas a população brasileira tem apontado, sempre que você vai questionar, que conhece a questão das mudanças climáticas, agora, nessa semana, as respostas é que quase, praticamente, 100% dos entrevistados nas pesquisas que foram feitas apontam a relação direta com as mudanças climáticas em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, na consulta pública do Plano Plurianual desenvolvida, elaborada pelo governo Lula III agora, emergências climáticas foi o primeiro tema colocado como prioridade, primeiro tema. Então, talvez esteja na hora dos políticos começarem a enxergar o que a população já enxergou, essa é a minha visão. Os políticos que estão no Congresso, nas Assembleias Legislativas, que pressionam tanto por flexibilizações da legislação ambiental, eles têm que se preocupar seriamente em não serem reeleitos. Eu acho que essa é a mensagem, porque não é possível que continuem com os mesmos padrões. É o pessoal que está com o dinheiro, o poder econômico está com eles, mas eles têm que ser eleitos de alguma forma. Nós temos eleições municipais agora. Tudo isso tem que refletir, é importante espalhar essa mensagem. Até teve, durante a semana passada, a Anitta colocou, não votem em políticos que escolhem opções que levam às mudanças climáticas. Eu não sei bem as palavras que ela colocou, mas nós temos que tem a Anitta e ainda bem que temos ela falando isso e muitos deixando bastante clara a conexão entre o que está sendo escolhido nos parlamentos ou mesmo nos governos no plano do executivo, do poder executivo. Nós temos que deixar clara essa conexão e no momento em que a população realmente estiver empenhada nisso, talvez os políticos começam a repensar. Semana passada é só um exemplo, estava em pauta um projeto de lei que reduz as reservas legais na Amazônia. A reserva legal é a percentual do imóvel rural que não pode ser desmatado. Na Amazônia, 80%, no restante do país, em regra, 20%, mas estão com um projeto que facilita muito a redução na Amazônia para 50%. Estava na pauta e não chegou a entrar em votação. Por isso mesmo que o Observatório do Clima está divulgando a lista do que a gente chama pacote da destruição, a Frente Parlamentar Ambientalista também fez isso na semana passada e nós estamos tentando mostrar esse vínculo direto. 48% das emissões brasileiras de gás de efeito estufa são derivadas de mudança de uso da terra se é igual, sinal igual, desmatamento. Quase metade do que o país emite de gás de efeito estufa vem do desmatamento. Então, 27% da produção agropecuária além do desmatamento. Então, nosso problema de emissão de gás de efeito estufa tem uma cara rural muito forte. E o Brasil não é santo no panorama mundial. Ele é o sexto maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Não é porque nós temos floresta amazônica que nós não emitimos. nós emitimos exatamente porque desmatamos a floresta. Então, é importante entender o papel brasileiro nisso tudo. Nós não somos Estados Unidos ou uma China, mas estamos entre os grandes emissores de gás de efeito estufa no mundo. E nós temos que parar de desmatar, nós temos que ter um outro padrão econômico de uso e ocupação do solo, principalmente na área rural. E temos que preparar as cidades para essa nova realidade climática. Se deixar por conta do mercado imobiliário, as edificações vão estar em cima do rio, em cima da praia, exatamente nos locais onde nós vamos ter mais problemas com as mudanças climáticas. Sabe, Soirinho, tanto o Miola quanto eu somos jornalistas chatos, porque a gente não cede ao discurso pronto e fácil, claro que não da extrema direita, evidente, nem a direita liberal, mas também não dessa maioria da esquerda. Eu digo sempre aqui, nem eu e o Miola não somos animadores de torcida, nós somos jornalistas. E a gente tem constatado, porque assim, não adianta a gente ficar apontando o dedo apenas para a extrema direita, para o Leite, para o Bolsonaro. O fato você acabou de dizer, o Brasil tornou-se, é hoje, o sexto maior emissor de gás de efeito estufa no mundo, tendo que metade desse efeito vem dos desmatamentos e queimas de floresta. Então, minha questão para você é a seguinte, o cenário do governo brasileiro, porque assim, a gente falou das bancadas lá, a maior parte dos trâmites na Câmara e no Senado é bancada do PL, é bancada do PT, mas está cheio de parlamentar que se diz de esquerda, que a gente qualifica como sendo de esquerda, que atua junto com a bancada do Água. O governo Lula, nesse momento, está se jactando, está se parabenizando, porque está à véspera de transformar o Brasil do sétimo maior produtor de petróleo no mundo para quarto. Está ameaçando começar a explorar o petróleo na foz do Rio Amazonas. o presidente Lula vinha dando, não sei se vai continuar, mas acho que sim, como prioridade número um do seu governo a aliança com o agronegócio, fazendo churrasco com o pessoal do agronegócio no fim de semana lá no Alvorada. A gente tem dado aqui, inclusive fazer uma reportagem hoje, a gente já fez um pouco, vou voltar a fazê-la aqui amanhã, o governo do Piauí, que é governo do PT, isso é disseminado em outros governos, é um governo de direita. O governo do PT está liquidando, o governo do PT no Piauí está fazendo a mesma coisa que o governo de direita do Rio Grande do Sul, está liquidando a legislação ambiental no Piauí. Lá no Piauí, atualmente, se depois de um prazo não houver para ser da Secretaria do Meio Ambiente, o projeto está autorizado, estão privatizando a AGPISA, é um negócio assim, então, eu, me preocupa, porque não é um movimento unicamente da extrema direita, não é um movimento unicamente da extrema direita, a gente tem um governo que, ok, tem marina, tem tudo, mas é um governo com fortes características negacionistas em relação à crise climática. Bom, eles conseguiram avanços relevantes no controle do desmatamento da Amazônia, estão com um problema agora com o desmatamento no Cerrado, que em grande parte é autorizado pelos governos subnacionais, inclusive no Piauí, que faz parte do Mato Piba, e a maior área de desmatamento do Cerrado. Mas a grande contradição do governo Lula 3 hoje é a área de energia. Essa proposta de expansão do petróleo em plena crise climática, ela é suicida e eu acho que suicida até como opção de renda para o país, porque uma hora o petróleo vai começar a cair de preço. A Agência Internacional de Energia aponta que a gente está mais ou menos no ápice. Eles querem expandir num momento em que o mundo inteiro tem que reduzir, nós temos que reduzir pela metade, teríamos em tese que reduzir pela metade a exploração de petróleo até 2030, nós não vamos fazer isso, o mundo não vai fazer isso. E o Brasil nessa onda, um país que tem condições privilegiadas, a matriz, principalmente a matriz elétrica do país, sempre foi baseada em energia renovável, com todos os dramas de hidrelétricas, mas nós temos hoje a eólica pega mais de 11, quase 12% da geração elétrica do país, temos a solar com potencial de crescimento igual ou maior que a eólica, temos condições que nos levam a estar em situação privilegiada no campo energético, e o governo começa a apostar no petróleo com olhar para o passado, na verdade, porque vai ficar com esse mico na mão. Primeiro, nós não temos provavelmente condições de competir em preço com a Arábia Saudita e companhia, então estamos apostando em lançar novas áreas de exploração que só vão produzir daqui quase 15 anos, gente, entre você botar num leilão da ANP e começar a produzir, a média é por aí, isso quer dizer 2040, se a gente esperar renda para o país lá em 2040, nós vamos primeiro tostar e cozinhar com aquecimento global, é um petróleo para exportação, o Brasil já é um grande produtor, produz, acho que atualmente, se não me engano, 3,4 milhões de barris por dia, já é um grande produtor, e o que eles pretendem explorar em novas áreas não é para o consumo interno, é para a exportação, só que esse petróleo vai queimar em algum lugar e vai contribuir para o aumento da temperatura no planeta, mais de 80% do que é emitido em combustíveis fósseis é na queima, não é na produção, então assim, não adianta a Petrobras falar que faz petróleo sustentável, não existe petróleo sustentável, gente, isso é contradição nos próprios termos, que o jurista gosta de falar, não existe, nós estamos contribuindo para a calamidade que o mundo já sofre, depois vamos ganhar dinheiro com isso quando o mundo já estiver numa situação de crise climática absolutamente descontrolada se o mundo não mudar, mas o Brasil não pode contribuir para a piora disso, a grande contradição no governo Lula em termos de meio ambiente em toda a narrativa é o setor de energia, é o setor de energia, que começou com o ministro das Minas e Energia, e o presidente da Petrobras, mas hoje está se espalhando para o governo com uma explicação justificativa fake de que isso vai ajudar a financiar a transição energética, você piora o problema para financiar a sua solução, é muito louco tudo isso, é uma das grandes lutas na verdade do Observatório do Clima, nós temos cerca de 120 organizações ambientalistas na rede, é uma das grandes lutas atuais para que essa questão da expansão dos combustíveis fósseis seja revista pelo atual governo. Miola, queria encerrar contigo agregando a essa questão, eu vejo componentes claramente negacionistas no governo Lula, claramente negacionistas, a gente tem um ministro da agricultura que não é ministro da agricultura, é ministro do agronegócio, é isso que ele é, ele é o ministro do agronegócio, mas há outros elementos que dificultam essa virada do governo, o Lula está com a faca e o queijo na mão, gente, para liderar esse país, para fazer a recuperação do Rio Grande do Sul e a chamada transição energética, mas aí, tem arcabouço fiscal, ou seja, gente, esquece que com arcabouço fiscal não vai ter dinheiro para recuperar o Rio Grande do Sul, esquece, e ao mesmo tempo um governo claramente intimidado pela extrema direita e pela direita neoliberal, porque eu me pergunto por que é que o Lula não convoca rede de rádio e televisão no país, que são os meios de comunicação de massa, toda noite, para falar o que o governo está fazendo e para combater as fake news, fica lá o Paulo Pimenta, está meritório, tem feito uns vídeos legais contra as fake news, mas vocês acham que, Miola, você acha que o governo usar a rede social para combater as fake news alguma chance de sucesso? É evidente que não. Esses caras estão soltos, tinham que estar tendo processo criminal para prender os disseminadores. Então, o governo com uma atuação negacionista do ponto de vista climático, na defensiva do ponto de vista político comunicacional e do ponto de vista econômico é trágico, com a manutenção desse arcabouço fiscal e o neoliberalismo adadiano. É um cenário complexo. Olha, Mara, eu sei que tem alguns minutos aqui, também não quero comprometer... Não, vamos lá, eu queria ouvir, eu queria ouvir. Não, mas o que eu acho? Eu acho que nós temos uma grande janela aberta de oportunidades. Essa catástrofe, ela criou uma janela extraordinária. Eu, infelizmente, não tenho muito alento em relação ao aproveitamento dessas oportunidades que estão sendo criadas. A começar porque, a rigor, a rigor, o que abateu aqui o estado do Rio Grande do Sul, não vamos ser levianos, aqui nenhum de nós está sendo leviano para atribuir ao prefeito de Porto Alegre e ao governador do estado do Rio Grande do Sul a responsabilidade pelo fenômeno em si, que nós estamos dizendo é, eles são responsáveis, culpados, eu ouço dizer, inclusive, pela extensão à magnitude dos efeitos horripilentos que esse fenômeno gerou. Tal qual o Covid, né? Tal qual o Covid. O Bolsonaro não era culpado pela Covid, ele era culpado pela prefeição. Isso, tal qual o Covid. Da mesma maneira que o governador Ibanez, em Brasília, ele era responsável por criar as condições para que a tentativa de golpe de estado acontecesse. Então, desse ponto de vista, a rigor, o primeiro elemento dessa jornal de oportunidade era que o governo federal deveria decretar intervenção federal no Rio Grande do Sul, não GLO, uma intervenção federal no Rio Grande do Sul para afastar o governador e o prefeito que fazem parte do problema, eles não fazem parte da solução. E eles demonstraram ao longo desses anos todos que eles, com as suas escolhas, eles contribuíram enormemente para o que aconteceu e que as suas omissões e negligências levaram a um aprofundamento e a um custo humano, material, financeiro e orçamentário inestimável. Eles são parte do problema, não da solução. E, portanto, pensar uma governança para essa catástrofe de outro tipo. Uma governança que inclua centros de conhecimento, inteligência técnica instalada, toda essa memória que a Sueli relembra aqui do Rio Grande do Sul que tem um produto interno de inteligência constitutiva nessa área de desenvolvimento com sustentabilidade e tal. Então, uma governança climática é diferente. Segundo, o governo estaria com uma oportunidade, na minha percepção, de repensar, inclusive, esses seus PACs, o PAC do Rio Grande do Sul que poderia ser feito, dessa reconstrução, que só na região metropolitana ele pode ter um caráter exemplar para o resto, para todas as 27 regiões metropolitanas do nosso país, fazer um PAC metropolitano, são 4 milhões de pessoas que vivem aqui, não adianta fazer medidas de contenção somente de água, somente em Porto Alegre, porque, olha o paradoxo, se o Porto Alegre tivesse funcionado com absoluta eficiência e não tivesse inundado, Canoas e outras de São Leopoldo ficariam completamente... Veja o paradoxo, porque não houve uma... Porque a água que não entra em Porto Alegre, ela vai para onde? Ela vai para os outros territórios. Esse é o fluxo natural, a água, ela se move procurando outras saídas mais fáceis. Então, esse é um paradoxo, então tem que pensar as soluções metropolitanamente, mas desde um ponto de vista do conjunto desses 4 milhões que habitam essa região, em todo o país é isso, e só isso já representa uma resposta, inclusive, de diminuição do poder político do agronegócio no orçamento, porque ao invés de botar dinheiro para o agronegócio, bota dinheiro para reconstruir as regiões metropolitanas. Eu fiquei... Eu fazia anos que eu não ia para a Europa. Eu fiquei escandalizado que dois países, Espanha e Portugal, depois de 50 anos de ditaduras, nos últimos 50 anos, fizeram um esforço tremendo de modernização, tem sistemas eficientes de transporte público, de interconexão, de modais, tudo o que tu imaginais. E nós que temos uma economia, e são os dois países mais pobres, junto com a Grécia, mais pobres da Europa e conseguiram fazer isto. Veja bem, nós em 30 anos pós-ditadura não conseguiram fazer, pelo contrário, foi um permanente ataque ao butim das classes dominantes, preocupadas em acumulação e enriquecer com o país a qualquer custo e nesse modelo, que é o modelo colonizado. E, finalmente, eu diria que nós estaríamos diante de uma oportunidade, o governo, de desenvolver estas políticas de reconversão econômica, para o Brasil deixar de ser um quintal, deixar de ser uma horta fornecedora de alimentos para o mundo, ou de minérios, ou de petróleo, mas o país poderia aproveitar essa oportunidade de fazer desta comoção um verdadeiro propósito de reconstrução do Brasil a partir da experiência do Rio Grande do Sul como um modelo que pode ser adotado, não que o Rio Grande do Sul seja um modelo para qualquer coisa, mas esta intervenção organizada e estratégica de médio e longo prazo que ela orienta a construção de um projeto desenvolvido no país que supere esta condição que nós temos hoje, que este modelo, esse modelo agro-pastoril ele é profundamente desigual e ele vai continuar aprofundando ainda mais essa nossa destruição da nossa natureza e da vida humana aqui. Eu só tenho muita dúvida sobre a força política do governo e a capacidade de fazer isso e até mesmo o interesse desde o ponto de vista da sua visão fiscalista e de austeridade porque o agronegócio ele tem tido um papel fundamental esta escolha que o país vem tendo ela escraviza o país numa dependência eterna do agronegócio porque ele produz divisas importante a gente dizer isso ele produz divisas para o país ele faz isso e segundo lugar vocês lembram que todos os momentos de crescimento do produto interno bruto do nosso país trimestre a trimestre o impacto principal não é do setor de serviços não é do setor da indústria é do agronegócio então eu compartilho para não falar da força da bancada ruralista que talvez isoladamente é a maior bancada do congresso mas esse é o poder veja que paradoxo qual é a expressão a expressão numérica quantitativa demográfica que tem os latifundiários no nosso país quantos são e olha o poder político que eles têm porque um sistema político eleitoral foi criado para isto a Globo a Agro é Tec a Agro é Pop veja nós temos uma colonização ideológica em relação ao agro que ele é profundo mas assim profundamente inviabilizador ele prende aprisiona um país inteiro uma nação um povo ao atraso não existe economia que é um paradoxo nós inclusive estarmos sendo a oitava ou nona ou décima economia do planeta tendo essa condição isso não é aceitável isso é uma escolha isso é uma escolha contra a produção depois ficam esses personagens eu encerro governantes que são como aquela expressão em ídice que chama tchutzpah que é a ousadia descarada que é o sujeito que mata a mãe e o pai e depois vai perante o tribunal e pede clemência ao juiz para dizer não, não por favor não me condene porque eu sou órfão então veja a situação que eles matam o pai e a mãe destrói depois pedem perdão dizem não, vocês não façam isso porque afinal de contas eu sou órfão e eu não posso então ser condenado é mais ou menos isso que fazem esses governantes lamentavelmente que são irresponsáveis mas tem uma irresponsabilidade que ela é administrativa ela é civil e ela é penal e por isso que eu acho que esse processo não pode ficar somente na crítica na denúncia tem que ter desdobramentos as instituições tem uma responsabilidade de identificar porque que as coisas aconteceram e quem teve responsabilidade específica com justiça nenhuma demasia nenhum exagero mas quem tem responsabilidade tem que ser responsabilizado em todos os níveis que concernem ser responsabilizados Sueli ter a criar a autoridade climática assim como a recriação da comissão de mortes e desaparecidos que fica mais na agenda mas a autoridade climática onde está a autoridade climática Miola falou e você também tem uma oportunidade agora essa não seria oportunidade para criar autoridade climática criar um gabinete de gestão da crise climática ligado diretamente ao gabinete do Lula não apenas com Marina mas com a pessoa porque ela já falou ela é ministra do ambiente não será ela pode ser Sueli era hoje pode ser ela a autoridade climática ou outra você é uma player de ecologistas de cientistas ambientais então criar um gabinete de crise climática ao lado do Lula com Marina com essa autoridade climática Luciana Gatti Roaldo Menegate você e outros para de fato repensar a questão climática do país Bom Mauro eu participei da equipe de transição fiquei os dois meses e um pouquinho mais também ajudando o pessoal do Ministério do Meio Ambiente principalmente com os normativos essa discussão esteve bastante forte em todo todo o período que a equipe de transição trabalhou e a posição então da ministra Marina é que a autoridade climática deveria estar sobre o sobre o guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente se falava numa nova autarquia uma autarquia enxuta bem técnica para estabelecer parâmetros nessa área eu não sei qual é a posição da ministra hoje sobre onde ficaria a autoridade mas era o que ela preferia à época existia a proposta de fazer algo ligado à presidência da república bom o atual governo colocou a questão climática Mauro em vários ministérios se a gente olhar as atribuições a questão climática de forma correta está espalhada de uma forma não é nem interdisciplinar é transdisciplinar a questão que isso não é a realidade concreta na implementação das políticas públicas essa é uma questão então acho que não sei se a única solução é a criação da autoridade climática mas está na hora de repensar a eficácia dessa governança toda nós temos uma secretária nacional de clima muito preparada a Ana Tone mas ela tem uma equipe pequena o ministério do meio ambiente não tem poder político para mandar em nenhum outro ministério tem um orçamento desse tamanhinho a vontade que dá quando a gente assume algum órgão ambiental eu tive essa experiência quando presidiu o IBAMA você olha o orçamento dá vontade de chorar quando você entra no órgão porque o orçamento do ministério do meio ambiente e suas autarquias é muito pequeno mas nós temos que entender a dimensão disso tudo agora como eu falei eu acho que a grande omissão está em adaptação nada do que a gente tem feito tem esse olhar para adaptação nem na área de infraestrutura o nosso PAC não olha a adaptação nem na área de agricultura você teria que na área de cidades não adianta repetir o modelo de planejamento urbano que a gente faz que desconsidera a questão climática gente senão a gente faz um monte de planos municipais de clima e não muda as normas de uso parcelamento e ocupação do solo urbano vai continuar fazendo as mesmas cidades que não tem capacidade de resistir a nada do que está acontecendo né então tudo isso impõe sim uma rediscussão sobre toda essa governança eu só acho importante destacar a importância a relevância do Ministério do Meio Ambiente ter um papel central nisso tudo que o Ministro Marina tem avisado para esses problemas a vida toda né e está falando um pouco sozinha sobre isso no governo né com exceção do Ministro Haddad que tem trabalhado o plano de transformação ecológica e da Ministra Sônia nos povos indígenas mas estão os três falando de clima e o restante está só no papel né então essa essa discussão acho que ela é até mais ampla do que a criação da autoridade climática toda essa governança precisa ser repensada e as políticas públicas precisam ter cara de clima essa questão olha a lista do PAC gente a maior parte dos investimentos de energia é em fósseis infraestrutura não se faz se faz se pensa no mundo quando se está planejando políticas públicas hoje se pensa no mundo que não existe mais é isso que a gente precisa entender isso impõe sim Mauro uma rediscussão da governança em geral voltada a clima não é isso aí gente dá uma tristeza de olhar o governo Lula e ver que o poder da Marina Silva é desse tamaninho versus o poder do ministro da agricultura o poder do ministro do negócio versus o poder desse delegado delegado de polícia nada contra o delegado de polícia mas o que está fazendo um delegado de polícia com o ministro das minas e energia um funcionário da indústria do petróleo e da indústria do gás como é que é possível nessa altura do campeonato a Marina ter menos poder e relevância do governador do que esses sujeitos aí do agronegócio e das minas e energia é uma tristeza e o mundo inteiro o mundo inteiro respeita Marina Silva né está na hora de a gente dar o devido valor exatamente se Marina Silva deixa o governo Lula o abalo na credibilidade global do governo Lula vai ser dramático vai ser dramático vai ser dramático eu termino com a Marina Oliveira dizendo queria curtir essa live umas 10 vezes mas não dá essa live vai ser feito um recorte dela evidentemente essa nossa entrevista para poder as pessoas espalharem divulgarem ela separadamente aqui do Fórum Café Miola que bom que você voltou nossa solidariedade com você em toda a luta em Porto Alegre Sueli que bom que você voltou também para conversar com a gente aqui é sempre uma maravilha estar contigo sempre aposto tá bom obrigado obrigado a você também Miola boa semana para vocês vamos na luta um abraço gente um abraço a vocês tchau tchau